Olá pessoal, meu nome é Hugo, eu falo para o canal da Malhistori. Hoje eu trouxe para vocês aqui a nossa petisqueira. Ferramenta muito utilizada por adestradores de cães pet, adestradores de cães de esporte, enfim, qualquer tipo de treinador que precisa de usar um compartimento para colocar uma comida na hora de fazer o treinamento do seu cão. Nossa petisqueira é forrada na parte externa, quanto na parte interna por um tecido sintético. A parte interna dela é possível de puxar para fora para fazer a limpeza. Ela conta com um elástico para fechar a boca dela aqui, basta puxar, vocês vão ver que fecha, ela fica bem mais fechadinha aqui. Ela conta também com um mosquetão para prender na alça da calça e também conta com um cinto para prender na cintura. Ela tem uma altura de 20 centímetros e a circunferência da boca dela é de 33 centímetros. O cinto dela tem uma regulagem máxima para 1,18m e no mínimo para 70 centímetros de circunferência. É possível de colocá-la muito fácil na cintura. Pode colocá-la do lado, a boca dela é muito grande, é fácil de tirar e pegar e colocar tantas comidas. Então essa é a petisqueira que a gente tem disponível na nossa loja, material de excelente qualidade. Bom? Obrigado pessoal!